E aí, coronel. Não, não está dando. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2822-2019, em turno único de autoria da Comissão de Cultura, que requer seja formulado o voto de congratulações com o para-atleta mineiro Gabriel Geraldo Santos Araújo, pelas duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, e o novo recorde mundial na natação, nado livre, 50 metros, nos Jogos Parapan-americanos de Lima 2019. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indagam os deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, gostaria de apresentar o nosso requerimento, conforme o artigo 103, que seja formulado o voto de congratulações com a Câmara de Vereadores da cidade de Pedro Leopoldo pela aprovação do projeto da Lei Ordinária 16.219, que institui o programa Bolsa Atleta no âmbito do município. No início do mês de setembro, foi aprovado na Câmara de Pedro Leopoldo o projeto de lei que institui o programa Bolsa Atleta no âmbito do município. Olha só, hein? Esse projeto de lei aprovado em Pedro Leopoldo busca estimular esportistas amadores e perseguir um sonho de profissionalização do esporte. Então, o investimento aqui em esporte, além de ser excelente, aí que nós sabemos para o estímulo da atividade física, ainda é muito positivo para reduzir gastos no setor de saúde. Segundo a estatística elaborada pela Organização Mundial de Saúde, a cada real investido em promoção de atividade física, economiza-se R$ 3,00 em saúde. Para participar do referido programa, o esportista tem que ser nascido em Pedro Leopoldo ou residido no município há, no mínimo, dois anos. Além disso, menores de idade deverão apresentar matrícula e frequência escolar. O programa, além de estimular a prática esportiva, zela pela educação dos jovens, exigindo sua presença nas escolas para poder participar dessas iniciativas aí, esportivas. Então, nada mais justo que nós possamos aqui dar esse voto de congratulações aqui, porque realmente é muito interessante a lei que institui aqui o programa Bolsa Atleta no âmbito municipal, senhor presidente. Muito bem, deputado Mauro Tramonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Alguma indagação, coronel Henrique? Não, senhor presidente. Deputado Elismar? Eu queria só ressaltar que amanhã, coronel Henrique, deputado Elismar, deputado Mauro Tramonte, nós faremos uma visita técnica ao Mineirinho, que está programado para as nove horas da manhã, para que nós possamos entender o que está acontecendo com aquele equipamento de suma importância para o esporte especializado de Minas Gerais. Então, amanhã, às nove horas, estaremos lá fazendo essa visita técnica. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, é para destacar aqui, que a nossa comissão está sempre de olho em tudo que acontece no esporte. No domingo passado, aconteceu em Betim o 30º Campeonato Brasileiro Interclubes e Jiu-Jitsu, que além de promover o esporte e estimular a sua prática esportiva pela população, campeonatos como esse geram entretenimento, o que é muito positivo para a saúde mental do cidadão. Outra coisa muito importante, boa, que ocorreu foi no Minas Tênis Clube. O Minas recebeu o secretário especial do esporte, Décio Brasil, que parabenizou o clube por ser um dos maiores formadores de atletas do nosso país. Torcemos, então, apoiando sempre o fomento e a prática esportiva, coisa que o Minas Tênis Clube faz e faz muito bem, que todos conhecem. E também parabenizar pela sua iniciativa, senhor presidente. Aqui, já estou usando, o meu está aqui, que o senhor enviou aqui um comunicado para a gente, que neste mês comemoramos dados importantes para a comunidade surda, e por isso estamos engajados na campanha Setembro Azul. Parabenizar pela sua iniciativa, muito interessante, que a gente não pode esquecer mesmo dessa classe que é de suma importância e está aqui. O meu está aqui, anexado, guardadinho, conforme o vossa excelência solicitou que usássemos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro. E é de suma importância divulgar e mostrar essas pessoas que têm a surdez, são surdos, e esse mês é o mês azul, que comemora a data. E, na sexta-feira, inclusive, convido os caros colegas, farámos uma grande reunião, às 14 horas, no plenário da casa, para homenageá-los. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.